Música Benção de volta com você, nós estamos hoje falando sobre atitudes no nosso coração que o inimigo vai desejar São armadilhas, são atitudes que minam a nossa alegria Satanás quer minar a nossa alegria, não quer ninguém alegre, porque a alegria na nossa vida nos fortalece Um homem alegre, feliz com Deus é forte, é bíblico isso A alegria do Senhor é a nossa força, interessante isso Ele não fala fé, ou a esperança, ou isso, ou a santidade, ele fala alegria E claro, que na santidade há alegria, na fé há alegria Interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão tremenda Esse sentimento é tão de Deus, que é um fruto do Espírito Santo A alegria dele na nossa vida Mas o inimigo, que é anti-alegria, que não quer alegria, não quer ninguém feliz Porque ele sabe que o momento que você se alegra, que você é feliz Você se fortalece, e você conquista, e você supera, e você vence E você luta, e você ora, e você corre atrás Aí ele quer lá cortar nossas asinhas Ele fala, não, eu vou lançar essa armadilha para ressentir, para amargurar, para irar Para fazer um monte de coisas Mas uma outra armadilha também é o medo O inimigo trabalha com medo Ele gosta de lançar medo Medo que vem em forma de ansiedade Que vem em forma de um sentimento que você não controla Fica ansioso, fica triste, fica assim, sabe, amarrado por aquilo Medo de sair, medo de ser feliz Medo de conquistar, medo de, sabe, ter um relacionamento De estar na casa do Senhor, de fazer coisas para Deus Ah, eu não posso, sabe, aceitar aquela proposta Que o líder da minha igreja está fazendo Olha, vamos lá, trabalhar, ter esse ministério Porque o medo te amarra E Satanás gosta de tirar a nossa alegria Quando ele consegue nos amedrontar Colocar medo, sabe E é uma coisa interessante como ele trabalha com isso Porque quando ele elimina você E começa a trazer sentimentos de medo na tua vida Aos poucos a alegria que estava lá Vai sendo comprometida A alegria vai saindo E vai dando lugar para a incerteza Para a tristeza São sentimentos do inimigo Na realidade, tudo que ele sente Ele quer que você sinta Ele também sente medo Ele quer que você sinta medo Ele sente todo esse sentimento de angústia De ressentimento, de amargura, ira Então ele quer que você Claro que nós temos uma carne Nós somos gerados do pecado Nós temos uma carne Nós somos, a Bíblia fala que todos pecaram Adão pecou Todos temos essa natureza predisposta já a isso Não pense que é só o diabo Você tem uma predisposição A amargura E eu também Uma predisposição A ressentimento A ira A medo É algo da nossa carne Então a gente luta contra a nossa carne Mas o inimigo nos tenta Nessa área Nessas fraquezas É lá que ele vai colocar uma arapuca Porque ele sabe que você tem predisposição àquilo E lá ele te tenta Para roubar a essência Que te dá força Que é a alegria de Deus na sua vida Por quê? No ressentimento não haverá alegria Na amargura não haverá alegria Na ira não haverá alegria E no medo também não haverá alegria E é isso, por isso que elimina essa alegria Olha o que diz 2 Timóteo Na realidade Nós iríamos falar sobre a questão Da falta de perdão A gente vai entrar nela Mas nós estamos falando aqui Sobre uma outra coisa que o inimigo mina Que é através do medo 2 Timóteo No capítulo 4 Perdão Primeiro O versículo 7 diz assim Porque Deus não nos tem dado Um espírito de covardia Deus não tem nos dado Um espírito de medo Mas ele nos dá Um espírito de poder De amor De moderação De equilíbrio Nem muito por um lado Nem de outro Sabe? Deus ele dá equilíbrio Moderação Força O homem moderado É o homem feliz O homem que ama É o homem feliz O homem que tem esse poder de Deus Força Porque essa força É o poder de Deus A alegria de Deus É o poder de Deus É a força dele Na nossa vida Você está entendendo? Então abra tua Bíblia Deixa eu dar uma olhadinha aqui Em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 7 E muitas pessoas Atribuem o medo Medo a Deus A esse medo Deus não dá medo Para ninguém Medo não é um atributo Não é um presente De Deus Para você Medo É um sentimento Do Maligno Sabe? A Bíblia fala Que o amor perfeito O amor de Deus Lança fora Todo medo Se o amor de Deus Na nossa vida Lança fora o medo É porque o medo Não vem de Deus Então não pense que Ah, isso aqui é porque Deus me deu isso Eu nasci assim Sou assim Porque Deus me fez assim Não é não Deus não criou você Para estar aí Sendo atormentado Pelo medo Porque o medo Te enfraquece Rouba a tua alegria Uma pessoa que está ali Vivendo no pavor Na angústia No medo No pânico Não consegue ser feliz E é aí que o inimigo Que é minar essa alegria Tirando Esse equilíbrio Essa paz Essa força Da tua vida Fazendo com que você Fique vulnerável E qualquer coisa Lhe traga Insegurança E lhe traga Esse sentimento De medo Nós falamos No último bloco Que iríamos falar também Sobre um outro Outro sentimento Outra Atitude também Que é uma atitude Pecaminosa Que rouba A nossa alegria Que é a falta Do perdão Efésios Capítulo 4 Dá uma olhada Comigo aí Rapidamente Em Efésios No capítulo 4 Se eu não me engano É o versículo 32 Diz assim Antes Seres um para com os outros E benignos Seja compassivo Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus em Cristo Vos perdoa Vos perdoa Palavra de Deus Perdoando-vos Vos aos outros Como Deus Vos perdoa A Bíblia diz em Mateus Também Se eu não me engano É Mateus No capítulo No capítulo 6 Do versículo 14 15 Se Eu não perdoo Deus não vai me perdoar Também Está condicionado O meu perdão Eu sou perdoada Por Deus À medida que eu perdoo Também Forte isso Né À medida que eu perdoo Eu sou perdoada Também E aí essa passagem De Efésios 4 Versículo 32 O 31 O que vem antes Diz assim Para nós E não Vos entristeçais O Espírito de Deus No qual foste selados Para o dia da redenção Longe de vós Toda amargura Longe de vós Toda cólera Longe de vós A ira E a gritaria E as blasfêmias E bem assim Toda malícia Amargura Ressentimento Ira Todas essas malícias Tudo isso Que o inimigo Vai querer Colocar Para minar A nossa Alegria Uma outra coisa Que mina Outro fator Uma outra atitude Que mina A nossa Alegria É o sentimento De ofensa Ai eu estou Tão ofendido Me ofendeu Sabe Fica lá Ofendido Amuado Num cantinho Ofendido É isso que satanás Quer que você sinta Ofendido Jesus tinha todos os motivos A sentir ofendido Mas ele triunfou Sobre esse sentimento Que se você não cuidar É algo que satanás Deita e rola Porque esse sentimento De ofensa Ele tem um irmão gêmeo Chamado Autocomiseração Então o sentimento De ofensa Casa bem Tem um amiguinho Que se lhe alia Chamado Pena de você mesmo Autocomiseração Que é algo Que é maligno Algo que não é bom E que rouba A tua alegria Sabe Eu estou triste Eu estou ofendido Porque fulano falou isso Fulano falou aquilo E você que começou a olhar Porque fulano fez Deutrano fez E você fica extremamente ofendido E ofensa Passa com outro sentimento Autocomiseração A Bíblia fala Grande paz Tem os que amam A minha lei E para eles Diz o Senhor Não há tropeço Uma das maneiras De tropeçar É ficar ofendido Quando ele se ofende A gente tropeça E é isso que satanás Quer te tropeçar Te fazer ficar Amuado Ofendido Ressentido Tristinho Com algo Com peninha de você mesmo É algo muito fácil Se a gente não cuidar Todos nós queremos Sentir isso Mas nós vamos lutar Porque nesse sentimento De autocomiseração E de De ofensa Não haverá alegria E por último Um outro sentimento Que o inimigo Mina No nosso coração Elimina a nossa alegria Quando há desobediência Quando nós não obedecemos Deus Na palavra dele Satanás Elimina Um homem desobediente Nunca vai ser feliz A desobediência Não gera alegria Ela gera Sentimento de culpa Sentimento de tristeza Ela enfraquece A gente Sabe E nessa desobediência A Deus A palavra Aos nossos líderes Em todo sentimento Em todo o andar Da nossa vida Aos nossos pais Ela vai gerar Esse sentimento De frustração Porque é pecado E o inimigo Vai procurar Minar A tua alegria Te levando A desobedecer Você está entendendo Hoje Os roubadores Da alegria Que minam Nossa alegria Nós vamos recapitular Bem rapidinho Estão aqui Nós falamos hoje O primeiro É a amargura É o ressentimento Ressentimento Amargura Ira Um espírito Que não perdoa Falta de perdão Medo Um sentimento De ofensa De estar ofendido E a desobediência Hoje Nós podemos fazer algo Para que isso Seja enfraquecido Na nossa vida Chama-se Arrependimento Chegar para Deus Ser sincero Com Deus Admitir para Deus Que está no nosso coração E falar Deus me limpa Me purifica Me perdoa E Deus vem E Deus perdoa E Deus te fortalece Sabe por que? Deus quer você alegre Porque a alegria Dele na tua vida Te fortalece É a tua Força Nós vamos vencer Fortes Nunca havia um batalhão Um exército Vencer Tudo fraco Caído Não Um exército A característica Do soldado É força É disposição Para lutar Quando a alegria Vem na tua vida Você tem força Para orar Força Para falar De Deus Força Para lutar Força Para prosseguir Na caminhada E Deus quer isso Para a sua vida Amém? Leia hoje Essa passagem Leia hoje Esses pensamentos Nós trabalhamos Hoje em várias Passagens Efésios 4 32 2 Timóteo 1, 7 Mateus 15 Versículo 14 Mateus 6 Versículo 14 Nosso texto base Paulo Tudo aqui Está na palavra De Deus Amém? E não se esqueça A alegria É um fruto Do Espírito Santo Quanto mais você Deixar o Espírito Santo Ter primazia Na tua vida Atuar Na tua vida Dirigir tua vida Ter espaço Na tua vida Maior será A tua alegria Porque é um fruto Dele Dele Dentro de você Amém? E a alegria Dele Te fortalece E da força Você conquista Amém? Palavra de Deus Hoje Pro teu coração E pro meu também Deus é fiel Ele fala com a gente Nós vamos agora Para um breve intervalo E vamos voltar com você Tá bom? Rapidinho Nós vamos orar Interceder Pela tua causa Daqui a pouco mais Eu volto com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim